A gente está indo para a faculdade, né? A gente nem sabia que ia ter aula. Estamos aqui 7 horas, né? Está chovendo e Goiânia nunca chove. Uma hora para eu chegar na faculdade, porque é bem longe. E com certeza a gente vai chegar atrasado na aula. Depois de chegar na faculdade, a gente demorou uma hora. A gente está sem aula, tipo, veio aqui, enfrentou o trânsito. Para a gente ter uma aula de 10 minutos e ainda o professor chegou atrasado. E agora a gente está à toa, porque a nossa aula é só 4 horas da tarde. A aula de 4 horas da tarde vai ser curtinha também, porque é a primeira, né? Eu espero ser isso, a gente vai lá. Estão tirando muitas fotos para o canal para uma campanha da Forever 21. Ponte Libins, é uma parceria deles. A gente ensinou esses mimos para a gente divulgar aqui hoje. Editora. É a nossa própria Miranda Frizzly. Eu sou a Andrea. Nosso fotógrafo. Ele veio importado da Vogue Itália. Ele é muito famoso lá. Vários ensaios, procura Rihanna Vogue Itália. Como a gente não teve aula, né? A gente está indo comer. E eu acho que depois a gente vai para o shopping, né? Porque tem um shopping aqui perto. Porque não dá para ficar nessa faculdade sem fazer nada até 4 horas da tarde, né? Tipo, o que a gente vai fazer? E a gente está no meio do mato agora. Olha que difícil. Vida. Vida. Tá gostoso? Ponte queijo. Não. Oxe, tadinho. Não tomou café. Quero? Não, obrigada. Tadinho. Tadinho, não. Obrigada. Tadinho. Tomando tadinho. 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 A gente está decidindo o que a gente vai fazer no nosso TCC. E isso é muito difícil, gente. É uma época tensa. E a gente tem duas semanas para decidir isso. Tadinho. 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 Sério, eu adorei. O trem é tão bom de pegar, gente. Sério. Se eu tivesse um trem de troficado, eu ia ficar perdendo 26. De troficá-lo. Minha cara. Colorida. Olha, eu gostei desse embolido. Adorei essa. E no branco também, do outro lado. Coragem de usar uma calça camuflada? Eu não teria. Eu acho que eu teria o coragem de usar mais a queta só. Mas a calça inteira. Eu acho que não. Acho que eu não daria calça, não. Mas sim, acho legal. Tem que pensar muito legal, não. Ah, tô apaixonada, gente. Gente, é linda. Apaixonei. Você gostou? Gostei bastante. Olha que lindo acessório. Eu fui pra experimentar com essas blusinhas. Estava nessa de nós todos. Bom dia, gente. Então, eu não gravei mais nada de ontem, porque a gente só fica no shopping, fazendo trabalho. E depois foi pra aula, então foi bem assim, não tinha nada mesmo. E aí eu não gravei. Hoje eu vou gravar pra vocês. Eu tô tentando fazer vlog pra ver se eu consigo fazer algum ponto, se vocês gostam. Espero que sim, porque eu acho invertido. Apesar que eu sou um pouco tímida ainda. E hoje eu tenho aula de manhã. Eu confesso que eu tô com muita preguiça. Tô com sono. Meu curso é à tarde, então ter aula de manhã não é muito normal pra mim. Eu desacostumei, tipo, muito. Tô com muita preguiça mesmo, mas tá bom, porque eu tô feliz que eu vou ver o Ricardo. E hoje a gente tá fazendo um ano de namoro, então tô muito feliz mesmo. E eu já tô meio atrasada, então é melhor eu ir indo pra faculdade. Então, essa tarde eu acabei dormindo a tarde inteira depois da aula, porque eu acordei cedo. E eu não tô acostumada a acordar cedo. Então eu acordei e já vim me arrumar, porque eu e o Ricardo a gente vai sair pra comemorar o nosso aniversário de um ano de namoro. E esse é o meu look. Fiz essa make mais neutrinha. Tô usando essa choker de brilhantes que eu ensinei aqui no canal. E um vestido de couro preto, que tem essa barrinha aqui também. E eu tô pronta. Fiquei pronta antes da hora, gente. Só um milagre. E agora eu vou esperar da hora pra gente ir. Gente, eu acabei comprando um presente pra dar pra ele. Que é esse copo aqui da cerveja favorita dele. E eu acho que ele vai gostar bastante, porque ele sempre quis. E ele não sabe que eu vou dar presente aqui, então vai ser uma surpresa. Acabou que não deu tempo de embalar, porque chegou hoje. Eu comprei online. Vou deixar o link da loja pra quem quiser. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho